Aplausos Aplausos Tá show, hein? Já senti Aplausos 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 Jens De mão Acho que ele não enxerga muito bem Aplausos 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 40 minutos Tem uma cara que tá louca pra vazar É Só que é o gay Black Midi Eu sei Só tô esperando o raio Agora eu quero ficar numa sombra Agora eu quero ficar numa sombra Tá show, hein? Tá show, hein? Tá show, né? Meia horinha, meu É bem feita É, nem percebi Bem feita, né? Valeu Tava bom Tá grande Os caras querendo arrumar a parada no meio do show Tão esquentista Tão esquentista, né? Tão esquentista Tão que vazar rapidinho Tão que vazar rapidinho Tão que vazar Tão que vazar Tão que vazar Tão que vazar E aí, o cara? E aí, o Daniel também? Olha aí, João. É, o Daniel. É. É, o que é que eu fiz? É, acho que é melhor. Essa cara é gravada, essa cara é mó, viu? Essa cara agora não tem nada pra fazer, né, certo? Comendo uma coisa e a gente ainda tem que ir me avisar um rolo aí. pela gente. Então, por favor, gritos. Ramos, gritos. Terminais aqui na direção. Eu vou fazer um Müllmann da NBA. É. É, é o que eu estou no ar. O que é isso? Caralho, gente! Mas isso é legal! É! É o que a gente faz isso! É o que a gente faz isso! É o que a gente faz isso! A gente faz isso! Eu não tava já, eu nem ó! Você é o primo do foguete! É! Eu tô com a gente! É, eu não sei o que a gente faz isso! Vai vir amanhã Foi legal né E depois não vou mais Pois é Você veio pra ver Que outras Tudo Marizamonte Curtindo legal A estação A estação Marizamonte E The Killian vai ser aqui E The Hives vai ser Não lembro agora Não lembro agora